Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão mais uma vez aqui no canal, apresentando mais uma receita para vocês. E hoje nós vamos fazer uma pizza no liquidificador. Muito simples, barato. Você vai usar o que você tiver na sua geladeira, tá certo? Se você quiser incrementar, fica à sua vontade. Ah, e aproveito para pedir a vocês, você que está chegando agora, inscreva-se no canal, e você que está já inscrito, por favor, vamos nos ajudar a atingir 500 inscrições. Então, você pode chegar lá. Conto com vocês para as 500 inscrições, tá certo? Então vamos para a receita. Nós vamos usar um ovo, já direto no liquidificador, certo? Uma colher de óleo, se você quiser colocar azeite também, tudo bem. Ou manteiga derretida, tá certo? Uma colher de sopa de açúcar refinado. Se você quiser, pode colocar açúcar cristal também, tá certo? Ou açúcar mascal, depende do seu gosto. Uma colher de sopa rasa de sal. Meia colher rasa de sopa de fermento biológico seco. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Ok? Agora, meia xícara de água, certo? Nós vamos bater agora, só o tempo de misturar todos os ingredientes, não vamos bater muito não, tá certo? Só o tempo de misturar, vamos lá? Muito bem, gente. E calma? Já batemos a massa. Olha a consistência dela, olha aqui, ó. A consistência da massa. Entendendo? Vamos ver essa aqui agora na forma. A forma já está montada com manteiga e palinho de trigo. 30 centímetros, essa forma aqui, 30 centímetros. Vamos lá, gente, olha aqui, a nossa massa já está informada. O que nós vamos fazer agora? Deixar ela descansar por 40, 45, 50 minutos. Vai depender muito da região. Aqui, por exemplo, se você estiver na região quente, ela demora menos para a fermentação. Mas aqui nós estamos, está frio hoje aqui em Maraisópolis. Então nós vamos deixar com 50 minutos, mais ou menos, ela descansar, tá certo? E depois ela vai crescer um pouquinho, tá certo? Depois a gente volta para fazer a segunda parte, que é colocar no forno, que já está sendo, tá? Sendo pré-aquecido. Depois a gente volta com vocês. Lá, gente, olha, nossa massa já deu uma fermentada, tá ok? Agora nós vamos levar ao forno, está com 200 graus pré-aquecido já, ou uns 10 minutos, mais ou menos, tá certo? Depois a gente volta para fazer mais uma parte, que será o becheio, ok? Aí, gente, a nossa massa já está pré-assando, né? Agora nós vamos fazer o becheio, para terminar o prato. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos colocar o molho. Vamos colocar aqui, espalhar. Nós vamos colocar o queijo. Descubrir o queijo aqui, certo? Intercalado. Vamos colocar agora, a linguiça calabresa, tá bom? Intercalando aqui, tá certo? Você vai usar o que você tiver na sua geladeira, tá certo? Precisa incrementar mais, fica à vontade. Nós estamos usando uma linguiça calabresa. Agora, vamos colocar o tomate. Vai ficar bonito, hein? Vamos agora colocar o azeitonas, né? Para uma incrementada boa. Agora, vamos... A cebola fatiada, bem fininha. Essa pizza vai ficar maravilhosa. Tá vendo? Essa saltezinha vai bater na porta. Agora, não pode faltar na pizza, orégano. Certo? Vamos salpicar orégano aqui. Dá um sabor delicioso, um cheirinho muito bom. Tá certo? Agora, nossa folhinha de manjericão. Aqui é do quintal de casa. Esse aqui é 100% orgânico. E o manjericão também, também não pode faltar na pizza. Quando tem massa, leva o manjericão. Tá certo? Olha aí, gente. Nossa pizza está montada. Tá ok? Fizemos uma... Ficou bonito. Ficou muito bonito. Agora, nós vamos levar ao forno por 20 minutos, mais ou menos, para assar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. Daqui a pouco, a gente volta para a Gostuzura. Ok? Tudo bem? Muito bem, gente. Olha, nossa pizza já está assada. Olha como ficou bonito. E saborosa, o cheirinho. Tem vizinho, eu vou apertando a campainha, que é um pedacinho. Agora, nós vamos para a parte boa, né? Vamos para a parte boa, então. Certo? Muito bem, gente. Agora, nós vamos servir a nossa pizza aqui. Para dar uma degustada, ok? Olha que beleza ficou. Vamos agora experimentar a nossa pizza, né? Vamos ver se ficou gostosa. Vamos experimentar a nossa pizza. Pizza de liquidificador, certo? Está muito gostosa. E se você nos acompanhou até agora, nesse vídeo, por favor, continue nos acompanhando. E vamos chegar a 500 inscritos, por favor. Dê um... Sua inscrição, você está chegando agora. Inscreva-se. E você que já está inscrito, divulgue o nosso canal. Vamos atingir 500 inscrições. Com essa pizza do liquidificador, está muito saborosa. Fácil de fazer. E você pode fazer com o que você tiver na sua geladeira. Não precisa se preocupar com muita coisa, não. O que você tiver na sua geladeira, você faz. Ok? E ficou muito gostosa. Dê um like, ative o sininho e acompanhe a nossa receita. Vamos com mais um pedacinho. Muito gostosa. Muito saborosa. Grande abraço. Fique com Deus.